Cabo Verde também está a participar com duas equipas na 44ª Olimpíada de Xadrez, que decorre em Senai, na Índia. Este domingo, a equipa feminina conseguiu a sua primeira vitória de sempre numa competição internacional frente à Serra Lioa. A equipa feminina teve de passar por duas rondas para a terceira ser de vez. Depois de duas derrotas, na sexta e no sábado, com Finlândia e Porto Rico, as jovens cabo-verdianas venceram este domingo à Serra Lioa por margem máxima, um feito que deixa entusiasmado o presidente da Federação Cabo Verdeana de Xadrez. Fez história no desporto nacional. A nossa primeira seleção feminina de Xadrez obteve a sua primeira vitória numa competição internacional. Foi com a sua congénere da Serra Lioa e vencemos por 4-0 a margem máxima nesta competição. A equipa feminina de Cabo Verde é uma das mais jovens nesta 44ª Olimpíada de Xadrez. Tem uma média de 15 anos, a constituída pelas jogadoras Juliana Monteiro, Jacir Almeida, Catlin Martins, Divanha Spínola e Aquiano Monteiro. Quanto à equipa nacional da competição Open, em três rondas já ganhou uma, perdeu duas. A vitória foi diante das Ilhas Fiji e derrotas com a Argentina e República Dominicana. Esta segunda-feira, na quarta ronda, Cabo Verde defrontou Trinidade e Tobaco. Na secção Open, já a equipa feminina teve pela frente adversárias de Hong Kong. Na equipa feminina vai alinhar com a Divanha Spínola, no primeiro tabuleiro, no segundo tabuleiro a Cláter Lino Martins, no terceiro tabuleiro a Juliana Monteiro e no quarto tabuleiro a Jacir Almeida. É caso para dizer que a equipa que ganha não se mexe. A equipa Open vai jogar com o Mariano Ortega no primeiro tabuleiro, no segundo tabuleiro com o Gil Teixeira, no terceiro tabuleiro com o David Mirula e no quarto tabuleiro com a Célia Rodrigues Guevara. Esperamos que tenhamos novas novidades e boas para esta caminhada que as duas equipas de xadrez de Cabo Verde estão a fazer nesta 44ª Olimpíada. Esta é a segunda participação de Cabo Verde numa Olimpíada de xadrez. A primeira tinha sido em 2018, na Geórgia. Desta vez, a comitiva nacional é bem maior. São 12 os xadrezistas divididos por duas equipas, a secção Open e a feminina. A competição começou na passada sexta-feira e estende-se até 12 de agosto.